Fala galera, boa tarde, tudo bem? Mais um vídeo aí, lá em Jeremias 18, a partir do verso 1, diz assim A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barra se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso Conforme o que parecia bem aos seus olhos de fazer Então, vem em mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó caso de Israel Diz o Senhor, este como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó caso de Israel Interessante que essa passagem bíblica já começa despertando Levanta-te e desce a casa do oleiro Quando a gente levanta e desce nos prostramos A Bíblia diz que quando ele levanta e desce a casa do oleiro Lá, lá embaixo, eu te farei ouvir as minhas palavras Quando a gente levanta e desce, quando a gente desce, quando a gente desce, se ajoelha Quando a gente desce, a gente consegue ouvir as palavras do Senhor Porque a gente está focado só nele E quando ele desce, diz que ele está fazendo a sua obra sobre as rodas, né Como o vaso que ele fazia quebrou na mão do oleiro Interessante que quem quebra a gente é o oleiro Muitas das vezes nós pensamos que quem nos quebra é o diabo Não Quem permite tudo acontecer, quem nos quebra para nos fazer um vaso melhor é o Senhor Jesus É Deus Como diz aqui Versículo 4 Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos de fazer Ou seja, Deus nos quebra Deus nos quebra para nos fazer algo melhor Do seu jeito, da sua forma Então se você está sendo quebrado nesse dia Você é um servo Você é cristão Você temente a Deus E você está se sentindo quebrado Não se desespere Porque pode ter certeza Que Deus está te quebrando para fazer um vaso melhor Quando eu quebro um vaso Hoje, se eu quebrar um vaso Ele vai cair em pedaços Não tem como mais eu restituí-lo Não tem como mais eu colá-lo Mas quando Deus quebra o vaso Ele tem poder para restituir Ele tem poder para fazer um vaso novo E é assim que ele o faz Como veio a palavra do Senhor dizendo Assim como eu fiz com esse vaso Eu posso fazer com você Eu posso fazer com você a casa de Israel Então, fica aqui uma reflexão Primeiro, levanta Desperta-te Levanta nessa hora Segundo, desce Vai à casa do olheiro Se prostra Lá você vai ver o olheiro fazendo vaso E ainda que esse vaso se quebrar O importante é que quando se quebra na mão dele Se esse vaso se quebrar na mão dele Ele vai fazer um outro vaso Melhor que aquele Do jeito dele Porque ele é Deus para fazer infinitamente mais Então não se desespere Porque seu vaso se quebrou Agradeça Porque quem está tomando conta do seu vaso Quem está cuidando É o Senhor Jesus Em nome de Jesus Que Deus te abençoe E te guarde E lembre-se Primeiro levanta Depois desce Terceiro Está sendo quebrado Você está sendo quebrado nessa hora O quarto É o Senhor fazendo um vaso novo em você Deus te abençoe